Acontece demais com o concurseiro. Você chega no dia da prova, se depara com as questões que você estudou o assunto, mas não se lembra dos detalhes para conseguir acertar a questão. É horrível? Puts, eu estudei isso, mas não lembro. Por que é que caiu no esquecimento? Porque você não revisou. Então, são fundamentais agora nessa reta final da preparação para o INSS você fazer muitas revisões. E vou trazer a dica aqui de você revisar de três formas. Primeira delas, resolução de muitas questões. Você tem que conhecer a Sebrasp. A questão ajuda você a fixar o conhecimento, a você memorizar as informações. Segunda, aproveita os seus materiais de revisão, aquele materialzinho sintético, resumido, às vezes um resumo, as marcações, os gris no seu material de revisão, um mapa mental e revisa isso para você lembrar dos conteúdos e estudados. E terceiro, lei seca para as matérias importantes, como por exemplo a Constituição, a legislação de direito providenciário. Leia a lei seca, também é importante para você acertar muitas questões.